E aí, Namastê, eu tenho que falar, esqueci. Esqueceu? Tá bom, eu falo. Vamos nessa. Então, Namastê, eu gostei do teu último vídeo falando de que 10% do processo de ser um terapeuta é a ciência, é o conhecimento, é o estudo. 90% Namastê é a arte, que é aprender a transformar aquela ensinamento você transformar esse ensino em destriza terapêutica, em ter a capacidade de, de fato, ajudar as outras pessoas e não ser só um escolástico, um erudito que sabe se estás louca, mas na prática aquilo daria o teu processo terapêutico com as pessoas digamos assim, fica meio que batido. Mas, nesse contexto, uma coisa que eu ainda preciso saber mais, Namastê, é quanto que se eu estou ali e quero ser terapeuta, quanto tempo vai levar para eu me sentir terapeuta? O capítulo 1 do Ashwini vai dar conta? Se eu fizer o capítulo 1, eu vou poder atender? Se eu fizer o capítulo 2, eu vou poder atender? Quantos capítulos eu preciso? Então, de uma forma prática, eu acho que é importante vocês saberem que quando eu comecei a atender como terapeuta, eu já estava atendendo como maçoterapeuta há uns 2 anos, 3 anos e ao longo do tempo eu fui tendo que descobrir a minha metodologia de atendimento então isso fez com que eu tivesse, digamos, precisar mais tempo para ganhar essa segurança de atender a nossa perspectiva é, depois que você fez o capítulo 1, você está minimamente fundamentado para cuidar da tua saúde e se for do seu desejo, mas não que a gente já vai estar empurrando você está pronto para começar a atender as pessoas de uma maneira mais informal, de uma forma não tão profissional ainda não que isso seja proibido, mas a gente, na nossa experiência já de várias turmas a gente percebeu que isso muitas vezes era um pouco prematuro para a média das pessoas no final do capítulo 2, muitas vezes a gente já está isso na média já dá quase que uns 2 anos de companhia com a gente a pessoa já está se sentindo mais segura de fazer alguns atendimentos terapêuticos principalmente para amigos, familiares, pessoas conhecidas e não necessariamente botar o teu nome lá no Instagram ou qualquer coisa que seja a gente percebe que o que, digamos assim, acaba acontecendo organicamente depois da pessoa estar um ano, um ano e meio estudando com a gente ela já está começando a estar com as asinhas mais firmes para dar um rolé no quintal no terceiro capítulo, que é o processo da gente entrar na parte psicoterapêutica entender o Ayurveda de uma forma comprehensive, holística, como pruxa como uma coisa onde a mente e o corpo, elas são um elemento orgânico aí a gente, no geral, isso já passou dois anos, dois anos e meio algo em torno disso, às vezes até três anos e já é tanto tempo de pessoa conversando e de curso de sabores do Ayurveda e outras coisas e retiro e etc. e tal que a pessoa depois desses dois, três anos, ela já tem a vivência necessária para mesmo se ela começou estudando Ayurveda com a gente ela já se sentir confortável, confiante de começar a atender as pessoas como um terapeuta júnior, onde ela não está exatamente pegando casos de câncer na frente dela, etc. e tal até pessoas que estão pegando o que a gente chama de Ayurveda de bem-estar tem algum desconforto aqui, etc. e tal mas não são ainda doenças que a pessoa chega no médico, etc. e aí, mais o capítulo 4, 5 e 6 são capítulos onde a gente aprofunda o olhar do que a gente poderia chamar de clínica Ayurvédica que a gente entra num estudo mais detalhado da fisiologia e da herbologia e dessas coisas aonde mesmo que a pessoa chegue com um caso assim mais caraca, peraí mano, segura a gente tem uma firmeza na base pro drop mesmo que o negócio já vem aquele cabeleiro assim atrás de você e a prancha dá uma chacoalhada embaixo você já aprendeu a surfar no mar mais iniciante e você já está se jogando num bagulho de 2 metros em cima de você e você aprende a lidar com o desafio do processo terapêutico porque de uma forma bem simples, gente do ponto de vista indiano a gente é formado em Ayurveda minimamente quando você tem 10 anos de prática aí você pode falar assim eu sou um terapeuta, eu sou um médico independente se você fez faculdade ou não leva tempo pra você realmente olhar e falar eu tenho segurança que a bola bate no peito e eu consigo minimamente me colocar de pé diante disso então, o processo terapêutico depende muito da pessoa de você se formar terapeuta mas a gente tem essa ideia de ajudar você a ganhar ganhar densidade, ganhar musculatura enquanto um terapeuta não é certo? não é certo não é certo bate no peito vai fazer 10 anos e aí as pessoas e aí é e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.